Tudo bem, meus jovens? Muito boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nosso aviso de sempre. Todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de físico-química para a farmácia, facultando o seu aluno, o seu direito não ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem a expressa atualização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na graça desta aula, por favor, me avise para que eu remova na edição. Um aviso antes de começar, como nós iremos tratar da parte matemática do nosso curso de físico-química, vamos pedir, por favor, quer dizer, peço, por favor, que a gente toque mais no que estamos apresentando que qualquer outra coisa que esteja em paralelo. Nós podemos, obviamente, conversar depois, mas, por favor, não durante a aula, porque o conteúdo da físico-química para a farmácia é muito extenso, temos pouco tempo, então, foco sempre no que a gente for falar, tá? Então, meus jovens, como eu estou dizendo, foco no que a gente estiver falando aqui, por favor, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que seja relacionada com a matéria. Coisas, além disso, não vou responder. Então, fazendo aí um reverse 3 de conteúdo, né, nós estávamos falando sobre a parte da matéria, né, mas deu aquela confusão medonha, mas não se preocupe, porque como as aulas estarão em ordem, então, não vai fazer diferença para vocês depois. Depois, nós havíamos acabado a aula sobre a primeira parte de estatística do nosso curso aqui, nós estávamos falando sobre operações com algarismos significativos. Então, relembrando, o que é um algarismo significativo? Nada mais é do número que faz significância, que dá um significado àquela quantidade. Nós vimos que um número pode representar a quantidade quando está associado à unidade, nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, os algarismos significativos são aqueles que dão significado estatístico àquele número. Então, nós vimos sobre médios e o padrão, vimos o que era decisão, exatidão. E também, agora, nós discutimos sobre quanto mais caro, na verdade, quanto maior for a precisão de equipamento, mais caro ele se torna. Então, não necessariamente é para balanças, mas também nós temos outros equipamentos que exigem precisão. Então, quanto maior a precisão delas, mais caras ficam. Falando sobre as diferenças que existem entre os números significativos, então, matematicamente, o número 4 pode ser igual, mas quando temos 1 ou 2 zeros, podemos ter coisas bem diferentes entre si. Então, significativo significa isso, que tem um significado estatístico. Quando a gente fala de significado estatístico, significa dizer valor médio com desvio padrão. Também, quando a gente tem operações com significativos, temos sempre regras a seguir. Então, na soma, multiplicação, divisão, soma, subtração, divisão, multiplicação, nas operações aritméticas dos números, nós precisamos utilizar algumas regras para que possamos respeitar os significativos. Então, quais são as regras gerais que nós temos dentro dos algarismos significativos? Primeiro, a menor medida exata usada em um cálculo limita a certeza dos cálculos de grandeza. Então, se eu tenho um número com dois significativos e outro com quatro, e um número formado com o outro, eu vou observar qual dos dois é o menor dos dois números, como, por exemplo, 6,221 vezes 5,2. Então, eu sei que esse daqui é o menor número, se comparado aos 6,221. Portanto, o número de significativos dependerá desse valor. Então, a primeira coisa a observar é isso, a observar qual vai ser o menor número e é que vai guiar os cálculos de significativos. A segunda coisa, a resposta final para qualquer cálculo deve ser usada com apenas um dígito de maior incerteza. Então, significa dizer que nós precisamos sempre deixar uma quantidade de significativos com um valor maior. Então, aparentemente, é muita conversa para pouca ação. Vamos ver aqui na prática o que acontece, como é que nós poderíamos fazer isso na prática. Então, nós temos aqui uma multiplicação entre dois números. Então, nós temos 6,221. Vou deixar aqui, abrir aqui o calculador para vocês. Como é que seria 6,221 vezes 5,3? Daria um número relativamente grande. Nós teríamos aqui, teoricamente, um número com 6 significativos. Então, como vocês podem perceber, nós temos aqui uma dúvida, que é a seguinte. Qual vai ser a quantidade de algarismos significativos que nós vamos utilizar para que, de fato, tenhamos a resposta correta? Se a gente olhar meramente pelo lado matemático, isso aqui é uma multiplicação pura e simples. Então, não há muito o que fazer. Porém, como nós estamos tratando com valores relativos à matéria, então, relativos à massa, volume, temperatura, volume de mols e assim por diante, nós precisamos ter uma certa regra, uma certa especificidade no tipo de operação. Então, voltando, multiplique 6,221 por 5,2, vai dar um valor bem grande. Então, como é que a gente aplica essas regras gerais significativos? Como o número com menos algarismos é o que limita o cálculo, então, isso aqui é justamente a nossa regra 1, então, devemos ter a resposta da multiplicação com dois significativos. Então, isso significa dizer que essa regra 2 significa dizer que o número final que precisamos, quando terminarmos a operação de multiplicação, isso significa dizer que eu preciso de dois significativos. Então, fazemos a multiplicação normal, como vocês viram, 6,221 por 5,2, 32,3492. Então, como é que nós fazemos para reduzir os significativos de, depois da vírgula, de 4 para 2? A gente precisa utilizar uma metodologia que nós chamamos de arredondamento. Então, o arredondamento é a operação na qual nós reduzimos o número para a quantidade de arredondimentos significativos que nós determinamos anteriormente. Então, qual é a regra que precisamos para essa operação? Que tenhamos um número com dois significativos. E assim nós vamos fazer até nós chegarmos a esses dois números. Então, nós chegamos na multiplicação 6,221 por 5,2 igual a 32,4492. E aí nós precisamos diminuir os significativos. Então, qual é a regra de arredondamento? Primeiramente, nós vamos olhar sempre para o último algarismo do número, que vai estar sempre à direita. Então, nesse número, o último algarismo é o algarismo 2. Segundo, vamos observar se o número à esquerda desse último algarismo tem uma certa propriedade. Quais são... Tem alguma propriedade das três que vou estar. Então, quais são dessas? Eu só sumi o número aí. Foi? Sumi o número aí. Era 34,92. É. 32, 34,92. É, realmente. Faltou um 3. Aí eu não sei se muda a sua explicação. Não, não, não. O pessoal, eu devo ter esquecido aqui do... A gente falou que era a versão que foi errada, né? Mas, enfim. Obrigado, meu jovem. Vamos voltando. Então, nós temos aqui o número 32,3492. Então, está aqui o último algarismo. E agora vamos olhar algumas coisas interessantes. Então, olhamos aqui para o último algarismo. E vamos fazer a seguinte regra. Sendo o número igual ou maior que 5, o penúltimo algarismo, ou seja, que ele está à esquerda do último, vai aumentar em uma unidade. Se este número, o número 2, o seu número à esquerda for menor ou igual a 5, o penúltimo algarismo não é alterado. Então, qual é a situação que nós temos para o algarismo 2 frente ao 9? Ele é um número menor do que 5. Portanto, nós vamos eliminar este algarismo sem aumentar uma unidade. Então, nós diminuímos os significativos para 4. E agora, precisamos alterar os outros que sobraram. E aí, vamos aplicando essa regra. Então, quando nós temos o 2 que ficou eliminado, Então, o que vai acontecer? Vamos olhar para o número 9. Então, quando olharmos para o número 9, a gente já percebe, no caso, 9. Então, se o 9, sendo um número maior ou igual a 5, então, o que vai acontecer? Então, o que vai acontecer é que nós vamos aumentar em uma unidade o número. Então, vamos aqui, depois eu passo para vocês a versão corrigida. Então, é vizinho do 4. Então, está aqui o 9, 4. Então, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar uma unidade no número 4. E aí, vai ficar 32,35. Então, a gente olha para o número 5. Então, 5 é igual a 5. Então, o que vai acontecer é que teremos um número que é 32,4, porque nós vamos adicionar uma unidade no número A esquerdo. Mas aqui nós temos três significativos. Como nós precisamos de 2, por conta da multiplicação que nós tivemos anteriormente, esse número 4, quando nós olhamos para o 2, menor do que 5, então, não se altera. Então, a operação final da multiplicação é igual a 32, porque corresponde a dois algarismos significativos da operação matemática. Então, nós fizemos aqui uma operação com significativos desde que temos um número maior do que 1. Então, o que acontece quando a gente faz uma operação com número menor do que 1? Aí, nós utilizamos números na base 10, que é justamente a opção de notação científica. Então, podemos representar um número de duas formas, uma na base 10 e outra na base de prefíxicos, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, como é que a gente apresenta um número na base 10? Primeiramente, que o número que vai multiplicar esse número 10 esteja entre 1 e 9, porque o 10 implícito, de melhor dizer, de forma implícita, já está multiplicado por 1. Então, quando nós dizemos o número 10, em notação científica, significa 1 vezes 10 elevado à potência 1. Quando nós temos um número menor do que 1, por exemplo, 0,1, também podemos escrever de forma semelhante 1 vezes 10 agora, menos 1. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que nós temos é uma regra das regras que andam para a direita ou para a esquerda, e a gente faz essa operação para que a regra, o número, melhor dizendo, seja adequado à regra. Então, o que significa dizer, então, o número 10? Significa dizer quantas casas decimais o número tem. Então, se eu digo 1,030 vezes 10⁴, significa dizer que o número tem 4 casas decimais. O número real é 10.300. A recíproca é verdadeira. Por exemplo, a constante de Boltzmann, 1,38 vezes 10⁻³. Então, o que significa dizer que nós temos 23 casas decimais e o número, de fato, é esse daqui que vocês estão vendo. Então, são 23 zeros após a vírgula direita. Então, observe que quando temos potências positivas ou negativas, significa dizer que precisamos saber exatamente para onde vai a vírgula, onde vai os zeros dentro desse número. Então, cuidado. 10¹ é diferente de 10⁻¹. Então, todo número, como é que a gente pode fazer isso na prática? Como todo número possui uma vírgula que já indica a sua casa decimal, então, já podemos colocar isso de forma implícita. geralmente, há quem coloque um algarismo significativo a mais dentro desse número, há quem coloque mais. Mas, não há regra específica para isso. Então, você pode, por exemplo, no número 200, dizer que ele tem um número significativo à sua direita, vírgula zero. Então, você pode adicionar sem problema nenhum que o significativo está lá. Também, quando temos um algarismo menor do que 1, por exemplo, 0,2, também essa vírgula já está explícita ali. Mas, vamos por partes. Como é que a gente faz as operações decimais com números maiores ou menores do que 1? Vamos pegar o número 200. E, utilizando a vírgula como referência, uma de vezes que ela andar para a esquerda ou para a direita vai dizer quantos números zeros ele possuirá. Então, nós temos o número 200 e queremos aqui colocar em notação científica. Então, primeiramente, precisamos colocar esse número entre 1 e 9. Então, 200 não está entre 1 e 9, então, preciso que o número 2 esteja entre 1 e 9. Então, quantas casas decimais a vírgula andou para que chegasse a 2? Foi uma, foi duas casas decimais para a esquerda. Então, quando eu ando as casas decimais para a esquerda, o número de vezes que anda será positivo. Então, 2 vezes 10 ao quadrado. Então, este é o número 200 em forma de notação científica. Quando nós temos um número abaixo de 1, como é o caso 0,002, a gente também faz uma operação semelhante. Então, 0,002 não está entre 1 e 9 e para que andemos até o número 2, foram 1, 2, 3 casas decimais. Então, para que o número 2 pudesse existir, 3 casas decimais andaram à direita. Então, qual vai ser o número na base 10 que eu vou colocar? 2 vezes 10 elevado a menos 3. 3 porque foram 3 casas decimais que eu andei, menos porque agora estou deslocando a vírgula para a direita. Então, quando eu desloco a vírgula para a esquerda, sinal positivo. Quando eu ando com a vírgula para a direita, sinal negativo. Também podemos fazer uma representação desses números via prefixos. prefixos é um apelido que nós temos para as quantidades que são colocadas na base 10. Uma forma muito conveniente para que a gente possa colocar números que tenham um valor muito pequeno. Por exemplo, 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade da luz. Então, podemos colocar da forma, por exemplo, 300 vezes 10 a sexta metros por segundo. E aí, o que eu faço? como sempre tem valores múltiplos de mil nas quantidades dos prefixos, eu olho na tabela aqui embaixo onde tem 10 a sexta. Então, 10 a sexta é positivo. Então, eu olho para cá. Inclusive, aí no link da Wikipedia que vocês terão, aliás, que você já tem com a aula de hoje, tem lá todas as escalas de prefixos dentro do SI. Então, SI, lembrando que é o sistema internacional, nós vamos também falar daqui a pouquinho, tá? O sistema internacional de unidades. Então, quando nós temos 10 a sexta, significa dizer que é 1 milhão. Então, está aqui 10 a sexta milhão. Então, qual vai ser o número correspondente ou, melhor dizendo, o prefixo correspondente? Então, olha aqui, prefixo, o nome é mega. Mega M maiúsculo. Ou então, posso colocar também como 300 megametros por segundo, porque o mega representa 10 a sexta. Assim como nós temos para valores positivos, né, valores maiores do que 1, também temos para valores menores do que 1, não negativos, menores do que 1. Só que agora, em vez de multiplicar, eu vou dividir pela unidade. Então, se fosse, por exemplo, 1 vezes 10 a menos 6 do metro, né, então, significa dizer que eu dividi o metro em 1 milhão de partes e cada partezinha de 10 a menos 6 representa um prefixo. Então, 10 a menos 6 está aqui, ó, é 1 milionésimo. Então, milionésimo, o nome é micro e o símbolo tem a letra mi, a letra mi grega, né, Então, nós temos 1 micrometro. Então, se nós pegássemos um metro, um comprimento de 1 metro e dividir-se em 1 milhão de partes, cada pedacinho desse metro gigante dividido em 1 milhão de vezes seria 1 micrometro. Então, um outro exemplo que nós temos, isso é coisa que a gente vive vendo aí nas notícias, né, no meio da virada, não sei o quê, né, Então, a gente tem o quê? 320 milhões, né, então, milhões, a gente volta lá na tabela, milhão está aqui justamente na escala curta, equivale a 10 a sexta. Então, quando nós temos 320 milhões, nós estamos dizendo que nós temos em unidade de moeda 320 vezes 10 a sexta. Ou 320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida Está tudo bem até aqui Se vocês estão conseguindo acompanhar Só para eu saber O 320 não era para ficar 3,2 vezes 10 à oitava? Também pode ser Mas como os números são múltiplos de mil Você vai perceber, por exemplo De milhão para milhão você aumentou mil vezes Sim, sim De milhão para mil são mil vezes Então a ideia Então a ideia é que você verifique sempre Em termos de 10 à terceira Ou poderia ser 3 vezes 2 vezes 10 à oitava Ou então você poderia chutar o pau da barraca E dizer assim RS 0,32 vezes 10 à 9 Também vale ir Sim, entendi Ou então Convencionou-se deixar múltiplo de 3 3 vezes 9 ou 12 Pode ficar mais fácil Mais sentido É só É porque assim É porque é uma escala logaritma Entende? Então na verdade Que a gente está fazendo Uma operação de logaritmo indireto Então quando a gente faz Esse 10 à terceiro Na verdade não é que seja base 10 Mas é 3 vezes o log da base 10 Então por isso que a gente tem essas separações É muito mais fácil Colocar assim do que colocar 3 vezes o log do número da base 10 Entende? Então Show de bola Então é muito mais fácil assim Do que Muito mais cômodo Entendeu? Mais alguma pergunta que vocês gostaram de fazer Meus jovens? Agora que nós já falamos sobre os números Vamos falar sobre as unidades Vocês devem ter ouvido falar Desde sempre As unidades Nós chamamos de SI Que é o sistema Internacional Então o que significa dizer isso? Significa dizer que Imagine que existem No nosso mundo No nosso planeta Existem uma quantidade de gigantes Pessoas que tem Uma ciência chamada de metrologia Então metrologia É o ramo da ciência que estuda As quantidades e as medidas Então as medições que nós temos De massa Temperatura Luminosidade Tensão elétrica Corrente elétrica Tudo isso e mais alguma coisa Imagina Os segundos Até os segundos Que é uma coisa que parece Para a gente tão Elementar E é uma coisa que Já era conhecida há tanto tempo É uma coisa que de fato É amplamente estudada Todas essas coisas São objeto da metrologia Então o que acontece? Existe um consórcio mundial Entre os setores Metrológicos dos países Então nós temos aqui No nosso país Nós temos o Inmetro Nós temos a NBR E em escala mundial Nós temos a ISO Que é Internet Standards Organization Que é muito mais ampla Que inclusive pode definir Os tipos de mídia Então você tem Não sei se é da época de vocês Mas tem a chamada CD ou DVD Que é uma ISO Chamada Joliet 19006 Então lembro bem disso Porque na época Que eu fazia gravação de CD Há uns 20 anos atrás A gente fazia uma Uma marcação lá Nos programas de De gravação Que era justamente essa E ISO Joliet 19006 É justamente a norma Que rege Como gravar CDs Corretamente Então Existe uma intensidade de luz Existe um tipo de rotação Existe a rotação CD Obviamente Tem a leitura Que vai ser feita No CD Quando o arquivo Estiver gravado E assim por diante Então a gente vai estudar Esse bocado de coisa Para fazer É exatamente A ISO 9001 Tem a ver com As acreditações No laboratório Também já fiz parte Desse negócio Quando eu era estudante Então na verdade Contor de qualidade Você tem a ISO 14001 Que são as regras Para você ter um laboratório Acreditado Então justamente Todas essas coisas Que vocês já ouviram falar De alguma vez na vida Tem a ver com Metrologia Então o contor de qualidade Adora Uma norma em metro NBR ou ISO Ou coisas assim Então nós temos aí Uma quantidade imensa De quantidades A serem mensuráveis O que aconteceu Isso foi em recente Viu? 2019 Reduziu-se Todas as constantes Quer dizer Todas as unidades A nove constantes Então nós temos A massa Em quilogramas Comprimento em metro Tempo em segundo Corrente elétrica Em ampere A constante De Boltzmann Dazen Joule vs Kelvin Que é a constante Universal dos gases A quantidade de matéria De um mol De átomos Um mol De moléculas E também nós temos A candela Que é pouco visto Que nosso curso de química Pode se tratar De ótica Então a candela Significa A unidade de potência Por A luminosidade Por potência De luz Então nós podemos Resumir Essas sete Constantes Em todas as quantidades Que nós temos Hoje em dia Como massa Comprimento Temperatura E assim por diante Então a gente pode Resumir as unidades Do SI Como sendo MKS Então M de metro O K Vem da massa Que é quilo E S de tempo Que é segundo Então pode ter certeza Que todas as coisas Que nós estudamos Dentro da farmácia Da química Da geria química Ou seja lá onde for Todas elas são Normalizadas Via metrologia Então Agora juntando Essas quantidades Que nós estamos vendo De números Unidades Qual a conclusão Que a gente chega Unidades e prefixos Vão dar pra gente O sentido Que a gente precisa Para um dado número Porque a unidade Vai dar O significado físico Enquanto que O prefixo do número Vai dar pra gente A sua magnitude Então eu falei pra vocês Sobre a velocidade da luz Então a velocidade da luz Viaja no vácuo A aproximadamente 3,10 oitava Metos por segundo Aqui é aproximadamente Porque A depender do equipamento A ser medido Você precisa De uma quantidade De decimais maiores Então você coloca Muito mais significativos Mas A gente pode ali Arredondar Para 3,10 oitava Aí a pergunta Que nós fazemos é Qual seria a velocidade Em quilômetros por hora Metos por segundo Significa dizer Que em um segundo A luz atravessa 300 Megametros por segundo Porque se está 300 vezes 10 A sexta E aí O que a gente precisa fazer Primeiro É preciso estabelecer As diferenças Em unidades de tempo E distância Portanto Devemos transformar Metro Para quilômetro Para que possamos Comparar os valores Das velocidades O mesmo raciocínio Vale para Tempo de segundo Para horas Então Vamos voltar Aquela tabelinha Dos prefixos Então se nós queremos Quilômetros Significa dizer Quilo Então Quilo é quanto? Está aqui o quilo 10 a Terceira Então nós precisamos No número 3 vezes 10 Oitavo Extrair pelo menos 10 a Terceira É o que a gente faz Colocamos 3 vezes 10 Oitavo E a gente faz Uma operaçãozinha Matemática Que é o que? Se você tem a mesma base Somos expoentes Qual será a soma De expoentes Que vai dar 8 Se nós tivermos Pelo menos O número 3 Quando tivermos Um expoente Com base Com o valor 5 E aí a gente separa Esse 10 a oitavo Em 10 a quinta Vezes 10 a terceiro E a gente chega Nesse número aqui Então 3 vezes 10 a quinta Vezes 10 a terceiro Esse 10 a terceiro A gente transforma Em quilômetro E aí A gente já tem Metade da questão 3 vezes 10 a quinta Quilômetros por segundo Agora para passar Para a hora Eu preciso fazer Uma regra De 3 Então Se um segundo A luz atravessa 3 vezes 10 a quinta Quilômetros Em 60 segundos Que equivale Ao minuto Qual vai ser o tempo Que vai percorrer No espaço Essa partícula De luz Aí nós chegamos A 180 vezes 10 a quinta Quilômetros por minuto Lembrando O minuto São 60 segundos E uma hora São 60 minutos Então Como nós queremos Chegar a quilômetros Por hora Nós vamos fazer o seguinte Se um minuto Foi percorrido 180 vezes 10 a quinta Quilômetros Em 60 minutos Que equivale a uma hora Teremos Y Então Fazendo o cálculo Da real de 3 Nós chegamos No valor de 1,08 Vezes 10 a nona Quilômetros por hora Então Segundo o código De trânsito brasileiro O limite de velocidade Uma via expressa É de 110 km por hora Se a gente fizer Um cálculo percentual De quantas vezes A velocidade da luz Equivaleria A essa velocidade Do código de trânsito No Brasil Nós teremos o que? Nós teremos o valor De 1,6 Vezes 10 a oitava por cent Então o valor Aí É 16 mil 16 Não 2 Quase 2 milhões De vezes maior Do que A velocidade Máxima Aqui no Brasil Então se perceberem O quão rápido A luz Percorre O espaço Vocês terão Uma pólida Ideia da comparação A velocidade Na verdade Equipamento Que o ser humano Já inventou O mais rápido Possível É um satélite Que foi desenvolvido Há poucos anos Chamado Voyager 1 Que foi desenvolvido Pela NASA E até o momento Equipamento Mais rápido Construído Pelo homem Na nossa era E a velocidade Que ele consegue Atingir É 77 mil Métos Por segundo Então qual seria A comparação Entre Esse satélite Com a velocidade Da luz A gente faz Um cálculo Percentual A gente observa Que A Voyager 1 Ela viaja Na sua velocidade Cruzeiro Na velocidade Máxima Que ela consegue ir Apenas A 0,03 Por cento Da velocidade Da luz Então Então é importante Que vocês percebam Esses cálculos Para vocês entenderem Como que Essas quantidades A depender Da referência Pode ser muito Ou pode ser Simplesmente nada Então cuidado Com as comparações Porque às vezes Nós precisamos Comparar sempre Todos na mesma Unidade Assim nós O fizemos Para comparar As velocidades Utilizando o código De trânsito brasileiro Assim como Nós calculamos Aqui A velocidade Da luz E mais possível Então sempre Comparar Nas mesmas Unidades Hoje em dia Nós já temos Livros Muito acessíveis Temos materiais Mais acessíveis Sobre o assunto Na internet Então é o PAC É a União Internacional De Química Pura e Aplicada Digamos assim É o órgão que congrega Todas as químicas Sociedades químicas Pelo mundo E Aí o PAC Ela tem recomendações Acerca Dos assuntos Que são tratados Na química Em todas as suas Subdivisões Então vocês estão Vendo aí Dois professores Um da Universidade Coimbra Da Federal De São Carlos Eu conheci O professor Romeu Grande Professor de Físico Químico Grande Eletroquímico Então nós temos aqui Um livro Escrito Para esses dois Professores O Rui Fausto Lá da Universidade Coimbra E pelo Romeu Cardoso Lá da UFSCar Um livro Que está gratuitamente Disponível Para download Nas nossas interwebs No site Da própria Pós-graduação Em Química Lá da UFSCar Então você já deve ter O slide a mão Se não tiver Depois eu passo Para vocês O link Para o download Desse livro Então Não importa Se vocês Não vão estudar Mais química Daqui a alguns semestres É importante Que vocês tenham Esse livro Em uma mão Porque vira e mexe Talvez um trabalho De vocês No laboratório Ou um trabalho Pesquisa Vocês precisem Dar uma garibada Nas partes Mais básicas Obviamente A gente não consegue Lembrar de tudo Eu mesmo também Não consigo lembrar De tudo Então É absolutamente Normal e natural Você referir Seu material De apoio Que é o mostrante Material de base Da sua graduação Então Ainda tem meus cadernos De graduação Da Fisco Química De vira e mexe Eu dou uma Olhada lá Antes de Qualquer coisa Porque não consigo Lembrar de tudo Mais uma vez Porque nós somos Seus humanos Obviamente Não tem como Lembrar de tudo Então Recomendo Fortemente O uso Desse livro verde De grandes unidades E símbolos Que apesar de ser Em física Ou química Vocês podem aplicar Em qualquer Parte Da farmácia Porque afinal de contas A farmácia É como se fosse Uma irmã da química Só que É uma química Aplicada Então a farmácia É uma química Aplicada Para sistemas biológicos Mais especificamente Para o nosso Sistema humano Certo? Então meus jovens É isso que eu tinha Para falar para vocês Na aula de hoje Então Nós vamos continuar Na próxima aula Sobre os estados Da matéria E é isso daí Vocês têm alguma dúvida Alguma pergunta Que vocês gostariam de fazer Por favor Fiquem à vontade Meus jovens Então Como vocês não têm Nada para perguntar Então vou aqui Interrompendo a gravação Então